E aí pessoal, tranquilo? Bom, eu vou mostrar pra vocês aqui um projeto novo que a gente vai fazer aqui A Caminete tá bem bonita, né? É uma F100, ela tá com motor 3.6 Falcon A gente vai só colocar lift e pneu nela Então a gente vai colocar um kit lift de 6 polegadas, pneu 315 E vamos manter o visual do carro assim, tá? Ela vai ter esse visual, esse carro tá rebaixado, fecho de mola desarqueado, mola cortada na frente Então a gente vai reverter isso aqui e colocar um lift de 6 polegadas Então vai mudar bastante o carro, beleza? Bom, a gente vai começar a mexer e vamos mostrar o meu processo, falou? Valeu! Beleza galera, eu sou o Alex aqui da Pen Off-Road E hoje vou mostrar pra vocês mais um vídeo explicativo Do lift de 6 polegadas pra uma F100 Um manual simples e prático Pra vocês tirarem todas as dúvidas de montagem Beleza? Então, bora desmontar! Bom, estamos com o carro erguido E pra nós montarmos o kit de 6 polegadas Vamos ter que substituir os suportes da barra da tesoura Substituir as molas E colocar um prolongador no amortecedor Depois de ter retirado as tesouras Vamos agora para a retirada dos suportes Pra fazer a substituição por os de 6 polegadas Os suportes são Todos são, na maioria, rebitado E pra retirar uma lixadeira, furadeira, broca Com paciência Você tira sem nenhum obstáculo Então, pessoal Aqui temos um opcional De long arm Ou prolongador de barra Mais conhecido como long arm Qual que é a função disso? Ele permite ter mais curso Na suspensão Sem variar o caster E com isso Sem danificar as buchas Então tá aí Mais uma opção Pra quem quiser Erguer 6 polegadas A F100 ou F1000 Aqui nós colocamos ele Rosqueamos Sobrou uma folga aqui Essa folga aqui Nós preenchemos De solda Bom Acabamos de fazer a instalação Dos prolongador de barra Long arm Prolongador de barra Agora vamos iniciar A montagem dos suportes Como o carro já está Inteiramente desmontado Vamos iniciar Com a montagem do suporte Das barras traseiras E o suporte Das tesouras dianteiras Bora montar E o suporte Acabamos de fazer a substituição Dos fechos de mola Agora vamos Iniciar A instalação Dos calços Do lift traseiro Acompanha aí A instalação A instalação A印 tweet A印 tweet O suporte A印 tweet Legal Fala galera, beleza? Bom, acabamos. Cara, é totalmente outro carro. O carro chegou rebaixado, né? Ela tá com essas rodas 16 tala larga, tava com frisinho e tal. Por escolha do dono a gente manteve a calotinha frisinho, mas colocamos pneu 315, né? Que dá umas 35 polegadas. Colocou também o retrovisor americano. E o kit inteiro de 6 polegadas com o suporte do longarme. Então a gente colocou também um jogo de amortecedor maior. É totalmente outro carro, tá? A dirigibilidade ficou excelente. O carro ficou muito bom. A gente já andou, varei umas lombadinhas aqui pra certificar que tá tudo beleza. E é totalmente diferente do que entrou, né? Agora tá um legítimo off-road mesmo. Essa tá pra lida. Ficou bruta, né? Cara, mais bruta que essa só a Fit Toro Flex. Essa aí, sem dúvida, é a mais. Bom, se você gostou, quer acompanhar mais projetos como esse, se inscreve aí no nosso canal. Dá uma olhada lá no nosso Instagram. Segue e visita nosso site lá. Tenho certeza que pra sua bruta vai ter um negócio lá. A Toro a gente ainda não tem. Galera, só pra deixar claro, eu não tenho nada contra a comunidade da Fit Toro. É que até hoje a gente não tem projeto porque não veio alguma Fit Toro pra fazer alguma coisa aqui. Então se você tem uma Fit Toro e quer deixar monstro, quer pôr estribo, lift, para-choque, suspensão, traz aqui que a gente desenvolve, tá? Só tô brincando. Tchau. 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 Tchau.